Seja bem-vindo ao concurso de Gizoba Talibar Me via! Ou vai ou vai ou vai ou nem ou não como tudo aqui é eu tou não a falar eu sou um meu falare só não vou falar toca muito ai moe eu não sou o Chee-Colou Chustos favouritees que eu comparto J Geron vi The A Лётra professional entertainment Ah, C distributing A esposa abaixo nada é me trocar de copo Eu vejo um carinho, eu vejo esse copo, esse copo maluco Isso é o que acontece no peito, até parece feliz, feliz Em terceiro lugar, com 54 pontos Ricardo e Mónica A esposa abaixo nada é me trocar de copo A esposa abaixo nada é me trocar de copo Em segundo lugar, e em primeiro lugar, Diogo Cândido com 58 pontos Olha o Diogo Olha o Diogo Muito bem, Maltes! Ganharam o primeiro lugar no concurso de Zumba, Danibara 2015 Uma sábado de palos para eles! A esposa abaixo! 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 Segunda atuação, Ricardo e Mónica. Terceiro casal, Eddie Carvalho e Charlayne. Depois, individualmente, teremos dois femininos hoje, Liliana e Sofia. Ok? Estão bravos os participantes de hoje. Por favor, acompanhem-me. DJ, música, nós atrás de minha ausência, bora. Música 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 Bem, eu segui o final, eu queria pedir uma salva de palma para o senhor Daniel e para a dona Rosa. Música 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 Música